Para a partida Vai pagar uma mota, seu filho? Vai pagar uma mota Fio barbado Mas tem ideia, é doido o carro Entra, bodeiro Entra, seu louro Eu sei que é a bodeira Quem tem filho barbado é gato, rapaz Veio, leão Tá aqui, tô lá Bom, não estácio, só começou Muito bom É ligeirinho aqui, pô A partida só tem nuvem A partida é ligeirinho aqui, só tem nuvem Certo? Certo? Aham Certo, nós vamos R$12,50, nós vamos R$12,43 Paga a mota, Felipe Para o jacaré? Pago R$12,50 A minha senta vem aqui, viu Concei resto Hã? Concei, César Viu? Tá Pode me esperar aí que eu tô aqui Ô gente Eu vou pegar com o detergente Menino Polo em Cucinho Polo que é o seu pai Eu vou pegar o meu pai Porque essa é a mulher Ela não é assim Peraí aqui Tem um áudio aqui, velho Cátia É porque ele tem um áudio aqui Cátia Tô 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 Fernando Eu ia macho Eu tô Ví atshow O cara tá gravando as coisas aqui, essa porra, os caras chegam zoando. E eles voem? E aí, Buti? Não sinto não. Tá de boa, o homem tá gravando vídeo. Pratinho. Só que essas duas armadas mesmo. Agora, quem tá jogando é eu. Toma! Não se entende, calma. Não se entende? Toma! Não pode nos jogar com a arma que quer, hein, senão. Cada um jogador tem sua... sua forma de jogar, não é não? Tira ali, tem uma mochila em cima. Eu tô raiva de tu, ouça aí. Apaguei o preparando. Não é não? Vai! Ali é o grilo, costumo. Porque o Piozinho joga com a Sniper ou é o gato que também joga? Não é não? Não é. Dois quilos. O Silvio, sabe como foi que ficou minhas músicas? Lambaçada misturada com... Olha! Cala a boca! Eu tô falando, tá? Tá bom, meu bagulho. Pega aqui, eu acho uma fã. Agora é um rambão. Pode subir capa. Mira... Mira 4X nela, a boca... Oh! Mira 4X... Oxi! Ela não pega nada. Só a coronha. Coronha, mira 4X. Deixa eu botar a mira 4X nela. Pegar uma... A 98K ali agora... Vou me arrumar lá em cima. Colei por 4. Aí é dois ainda. Ficou bom. Aí... Aí... Jogando... Pegar essa arma aí. O seu Batman só trabalha com capa. É só dar um tiro e pegar a P40 aí, Netinho. O seu Batman só trabalha com capa. O Netinho joga com essa arma aí. Eu jogo com essa peste em nada, mano. Você não sabe jogar com ela? Ih, me arrumou. Ainda bem que eu não... Eu não sei jogar com ela logo. É. Eu vou pujar a cara aí. E vou jogar pelo Tabit. 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 Aí já morreu muita gente. Eu saiba não. Realmente. É que eu saiba não. Que eu não tava aqui vendo os caras trocar tiros. Tô mentindo? Tô mentindo? Muito bem. Só tem essa mochila pra cima que ele faz. Deixa eu colizar meu colete pro velho. Oxi! Que desgraça os caras já pegaram o colete aí. É, o colete... O... O capacete tá diferente, né? Hã? O capacete tá diferente. O capacete tá diferente. O capacete tá diferente. O capacete tá diferente. O capacete é o Tom. O capacete. A fama. É, eu gosto de jogar com fama. Não gosto não. Você é doido. A fama que spaya muito chunga. É ruim demais. A fama spaya muito chunga, Tom... A Sk... A K. Mas por que não tem? Vai escar também espalha Vai escar espalha mais do que a casa Mas a casa você colocar uma corona level 3 Vai ficar boa Iniciadorzão, agora sim Outro chute Pega Você é iniciador Olha, mira 4x E a fama Eu vou tirar a fama Deixa a minha cana Vou tocar com mira e silenciador Pega, tira agora Pega 40, pô E na hora do ruxar Como é que eu vou ruxar Se tu vai dar um tiro com isso daí Aí tu ruxar vai pegar outra É, fala realmente Vai ficar de uma pedra Vou me dar dois pra pegar a fama É, tu dois vai pegar a fama mesmo E após o que tu vai pegar? Põe, ainda não dava pra pegar assim Ih, precisa de direção de bala Chum, cadê a mochila? Tá equipada Tira de ele, tá bom E aí, põe, põe, põe Tudo Olha, eu vou tirar com bala Tu não tem uma Mira, 4x, ó É, igual tu homem não perde, Natinho Tudo level 13? É Oi, oi Eu tô cagada de achar a mochila Level 13 Corona, level 13 Mas é boa Boa boca 13 Oxi, tira dano demais Opa, essa peste dá raiva Mas é melhor Mas a arma aí, Natinho Nela fica fraca, é a peste que ela finca Boa, é o Marpa, mas é boa Personagem que silenciaia, pô É, o Antônio, né? É, ele que não precisa da seleção Porque, ó O cara matou o carinho da factória Os caras começam a trocar a mochila, entendeu? Sabia que tem como o cara subindo a factória com dois gelinhos? Dois? Hã? Bugando? Não Sem bugar, subindo mesmo Você coloca um gelinho Aí você sobe pra aquela Aquele barco parecendo coisado, tem? Aí você joga outro e pula pra cima dele Vai cair aí sim, Antônio Dá Porque eu não tenho dois gelinhos aqui Vou te mostrar como é Tu não já me disse como é? É bom pra ela ver se sobe Você não gastou dois gel? Não sabe jogar com gel, não O gel só é bom porque é por 10 o cara Por 10 é? Oi E sobe, é lá? Dá, pô Você disse que sobe? Eu subo na factória só com o carro É fácil o cara subir com o carro, pô O cara vai lá O cara vai lá Vai lá, né? Desliga a internet, vai lá na água Não, não precisa desligar a internet Ah, pô, tem um O cara desliga O cara desliga a internet O cara desliga a internet O cara desliga a internet Mudaram Só aquele negócio é sua boa longe Ah, mas eu vou testar o tiro aqui Não tem perto, hein? Não tem perto de lá Tu já viu o cara? Hum, gostosão Que você vai levar só um Por isso que eu gosto de ficar na metade hoje Poxa, isso é porra de marro Agora se tu, tu me botas na cabeça do moleque, velho O cara ia me atirando Eu não ia atirar nele, não? Eu ia ficar esperando ele me atirar? Mas tu ainda não sabe, mas tu ainda não sabe não Jogar Hum, não vai atirar Tô aprendendo Estou beitado, ó Peloito 3 É nada, ele vai estar com a coisa Com a WM Ah, se tiver assim, tu troca Tá não Pega as coisas, pô Pega as coisas, pô Ah, pegadinha que ele matou o cara Isso aqui já vai ser logo no coquinho Gente, olha aí essa peste Tá silenciado Você já viu o cara? Gente, eu tô jogando aqui essa peste Tem outro Olha o outro Tem outro, tem outro lá em cima Bala bonita da Paul Virou a desgraça agora, mano É bom que tava aqui Quem? Marlo Também um bichão vício da gota Esse aí Eu tô quase tudo Ah Ah Tá, tá, vai, desgraça 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 E o Não, não Não, não Tu parou o vídeo Vai, desgraça, né É Bebe, eu te dou o vídeo Pega a bala de... Não dá não Joga uma bala de coisa fora Já é Erra, não dá não E aí Bicho! Burro! Odei, né, tio? É doce pra uma liga. Eita disso! Mas tu to bem, vai tu matar. Deixa eu jogar, meu parceiro. Ele é que pega por detrás. Vé, o filho fala depois da atualização. O cara me lê na cabeça e essa festa não vai. Tem outro, tem outro. Vai lá, Otávio. Vai lá, Otávio. Pegar a bala de coisa que já cabe. Naquele look lá. Eu peguei já. Olha as armas do cara. Olha a arma que foi que deu aí. Olha a arma que foi que deu aí. Tá ruim. Tá ruim. Tá com barril. Não, não. Não, não. Vai tirar e vamos lá embora. Vai lá, Otávio. Não, não. Não, não. Já vem mais não sei quanto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Três de HP, velho. Cura, 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 cura. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Quem? Quem? Vai falar do mestre, Luiz? Quem? 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 Caralho, pô. Eu disse que eu tava... Vai passar o fundo de ouvido. Não pode ligar a internet, hein. Deixa eu jogar, velho. Não, jogar com calma. É até ruim demais. Como ficar só dando... Ficar tudo fugindo, olha. Ficar tudo fugindo, olha. Olha, dois riquezes agora. Ficar tudo que stole. Ficar tudo fugindo. Ficar tudo justamente.